Episódio de hoje, Os Vídeos Sondinho não tem problema, o Enel surta com prova Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo no cu, menos um Ainda bem, até um outro dia Seu, tudo com a bunda de fora, é agora, você disse que dava e não deu Fala o que você quer de uma vez, caralho Larga teu marido, mulher, e vem foder mais eu Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu Now the world don't go to the beat of this one drum One time he writes for you Então para de gritar, não dá Ele não tá fazendo nada Não, espere, ele vai fazer alguma coisa E aí galerinha, beleza? O que a gente tá falando aqui é o Long Gameplays Vou fazer a gameplay aqui de Minecraft Tá alagando um pouco, é porque eu tô renderizando vídeo Mas cara, é isso aí Eu vou ensinar pra vocês a como minerar, tem como ir por baixo da água, pular O jogo em si é bem legal, mas tem gente que não sabe, eu tô com armadura aqui de pedra que brilha aqui, você pega uma picareta, você vai batendo, batendo e é isso Vai batendo, você pode achar vários utensílios, tipo pedra, tipo areia, gelo, tá vendo? Essas coisas assim, pra ficar muito bom Tá bom, só mais um O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Esse aparelho deve estar quebrado Toma no teu cu, porra! Tá bom, 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 tá bom